Está pensando em viajar? Comece planejando a segurança da sua residência. Peça a vizinhos de confiança para ficarem de olho e avisarem em caso de qualquer movimento suspeito. Lembre-se de tirar da tomada todos os aparelhos eletrônicos. Assim você evita que aconteça um acidente e ainda economiza energia. Toda ação é importante para deixar sua casa protegida. Prevenção e segurança. Uma campanha da TV Gazeta.